Olá, pessoal do primeiro ano ou da primeira série do Ensino Médio. Meu nome é professor Wagner e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sociologia, especificamente grupos sociais e socialização. Isso é um tema bem importante e ele vai ser recorrente não somente nas áreas de sociologia, filosofia e história, mas também eles podem aparecer dentro da área de linguagens, ok? Então, por isso, vamos prestar bastante atenção. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, antes de nós irmos para as nossas questões e resolvermos ela, é que a sociedade pode ser organizada e analisada por grupos sociais. Esses grupos podem ser divididos em grupos primários e grupos secundários. Os grupos primários são aqueles em que o indivíduo tem o seu contato mais contínuo e geralmente permanente, de certa forma. Então, um grande exemplo disso é a família. São grupos não necessariamente de origem consanguínea, ou seja, filhos de sangue, mas são aqueles que se constituem já desde o nascimento ou que os indivíduos vão ter um processo de ligamento e de conexão e interação por mais tempo. Esses grupos é que vão determinar os primeiros meios e até mesmo formas de se comportar e de viver em sociedade. Um outro exemplo que nós podemos ter de grupo primário, que não é necessariamente, às vezes, a família, são crianças que são criadas em orfanatos, em casas que abrigam crianças abandonadas e assim por diante. Eles estabelecem ali dentro, às vezes, relações de afinidade, de imandade com outras crianças ou até com as pessoas daquela instituição e essas relações se estabelecem ao longo da vida. Já os secundários seriam as relações estabelecidas de forma, num tempo um pouco menor, ou seja, ela é uma forma mais simples e até mesmo rápida de se encerrar muitas vezes. Então, o secundário pode estar entre eles, aí nós temos outras definições, os colegas, amigos, parceiros, parceiros de escola, de faculdade, onde esse vínculo pode se estender para o resto da vida ou não. Ok? Então, esses são alguns grupos sociais. O grande importante é nós lembrarmos sempre que grupo social é justamente aquela ideia de uma quantidade, uma porcentagem de pessoas, realmente, que se conectam e se relacionam porque elas têm algo em comum. Ou uma ideia, uma ideologia, um modo de vida, uma questão étnica, uma questão ideológica, é o que levam as pessoas a conviverem entre si. Então, sempre grupo social, ele tem elementos e pontos em comum. Então, hoje em dia, nós temos diversos grupos dentro de uma sociedade. E temos até mesmo grupos dentro de grupos. Ou seja, nós temos um grupo social que é um espaço social, que é escola, e dentro desse espaço social nós temos um grupo que são alunos, e dentro desses alunos nós temos aqueles que estabelecem, às vezes, dois grupos, meninos e meninas, e dentro desses dois grupos pode-se estabelecer grupos de afinidade por amizade. Ok? Então, lembre e recapitule isso para nós conseguimos ir para as nossas questões. Então, vamos lá. Resolver o primeiro exercício. Lembrando, esses exercícios são exercícios extras. Então, pode ser que eles não estejam aí no seu caderno, no livro digital, na plataforma. Por isso, dá um pause, copia o exercício e depois volta aqui para nós respondermos juntos. Então, averigue e assinale o item que melhor completa a frase. Os dois conceitos sociológicos, família e parentesco, ajudam no desenvolvimento sociológico ao tornar, então, vamos entender qual é o objetivo, qual é a contribuição do grupo social, família e parentesco, para dentro do estudo sociológico. Então, esses dois conceitos, eles, para a sociologia, desenvolvem o que eles acabam fazendo. Então, esses dois conceitos tornaram compreensíveis as relações de afinidade e consignidade experimentadas pelos membros de um determinado grupo. Então, veja bem, ele traz família, o estudo da família e do parentesco, ajudou a sociologia a trazer uma compreensão maior das relações de pessoas que são aproximadas por uma questão de afinidade ou consanguínea, ok? Desde o seu nascimento. B. Família e parentesco, estudo desses dois conceitos. Desvelaram a forma, a intensidade e a finalidade da reprodução sexual da humanidade, pela qual a humanidade se perpetuou. Esse é o objetivo, essa é a função que esses conceitos trazem para a sociologia. Provocaram constatação de que estão na origem das classes sociais, por meio do nascimento dos indivíduos. Veja que aqui a gente foi bem lá numa ideia medieval, aonde o indivíduo, ele é determinado pelo seu nascimento. Então, estudo sobre família e parentesco dentro da sociologia tem esse objetivo? Entender as classes sociais a partir do nascimento? D. Serem o local do amor e outras tantas importantes relações afetivas emocionais, experimentadas pela sociedade. Então, a ideia de analisar família e parentesco é só estudar a ideia de amor e afeto entre a relação humana? Letra E. Possibilitar a compreensão da organização social apenas nas sociedades de menor densidade. Então, essa ideia de família e parentesco nos ajuda a entender só como funcionam as pequenas cidades, a relação social dentro das pequenas cidades, não tem como entender as relações sociais nas grandes cidades, metrópoles e outros lugares a partir de conceitos de família e parentesco? A resposta correta seria a letra A. Ou seja, o estudo da família e do parentesco, ele ajuda nós a entendermos essas relações de pessoas que se unem ou são cuidadas, criadas, a partir de questões afetivas ou com sanguíneas. Ou seja, entendemos como que são essas relações familiares ou até mesmo de criações, como eu comentei, de pessoas que são criadas entre os institutos, os orfanatos e assim por diante. Então, é aí que esse conceito nos auxilia. Ok? Vamos para a próxima. Deixa eu só apagar aqui o meu quadro para a gente poder prosseguir. Os arranjos familiares têm sido considerados pelo pensamento social moderno como uma agência primária da socialização dos indivíduos. A partir da compreensão da sociologia sobre o assunto, a senhora alternativa que for incorreta. Para Gilberto Freire, a lógica patriarcal que regulou as relações familiares no Brasil colonial, também ajudou a estruturar as relações políticas e econômicas da época a partir da figura do patriarca. Correto ou incorreto? Correto. Realmente, a ideia da família, principalmente no período colonial brasileiro, nos direcionava a entender como funcionava até as organizações políticas e as relações de trabalho daquele período. Tendo em vista que as famílias eram totalmente patriarcais e logo os pais eram grandes líderes dentro dos espaços familiares e da sociedade. A família nuclear burguesa pode ser compreendida como um modelo idealizado de organização familiar, que representam valores e relações sociais dominantes no imaginário ocidental contemporâneo. Ok? Então, dentro dessa alternativa, ela está correta ou incorreta? C. O aumento expressivo do número de divórcios ocorridos nas últimas décadas está diretamente relacionado à crise moral e social por que passa a sociedade brasileira. Então, o divórcio, dentro dessa ideia de análise sociológica da família como o primeiro espaço dos indivíduos, o divórcio, ele é um grande fator dentro dos estudos desse momento aqui? Vamos pensar. D. Novos papéis sociais assumidos pelas mulheres vêm produzindo mudanças nas relações familiares contemporâneas, pois alteraram os sentidos tradicionais atribuídos ao casamento e à maternidade. Letra E. No Brasil, o reconhecimento jurídico da união estável de pessoas do mesmo sexo significou uma conquista recente dos grupos envolvidos nas lutas pela legitimação de arranjos familiares alternativos. Então, dentro dessas alternativas, qual estaria correta no referente ao pensamento social moderno por meio da ideia primária de socialização, ou seja, a família. A que mais está divergente, ou seja, a que mais foge desse estudo, seria aqui no nosso caso, a letra C. Ou seja, a questão do divórcio não é que ele não seja um fator que nos ajude a compreender as relações familiares vigentes da modernidade. Entretanto, dentro desse conceito, ela seria a alternativa que mais foge daquilo que realmente se propõe do estudo sociológico da família, a partir da ideia do pensamento social moderno. Ok? Vamos para a próxima. Examine o texto a seguir e responda o que se pede. Três grandes dimensões fundamentam o vínculo social. Primário e a complementariedade e a troca. A divisão do trabalho social cria diferenças com base em complementariedade e permite aumentar as trocas. Em segundo lugar, o sentimento pertence à humanidade e nos leva a reforçar novos vínculos, como outros seres humanos. Força a linguagem, do vínculo sexual, do vínculo familiar, a afirmação de um destino comum da humanidade por grandes sistemas religiosos e metafísicos. Por fim, o fato de viver junto, de partilhar uma mesma cotidianidade, a proximidade, surge então o produto de vínculo social e o camponês sedentário como um ser social por excelência. Com base no texto, sobre o tema é correto afirmar. Então vamos analisar os pontos principais do texto. Então o texto nos traz as grandes dimensões do vínculo social, da relação social. Então o que pode estabelecer um vínculo entre pessoas para que elas queiram permanecer convivendo junto ou deixe de conviver juntas. Então dentro dessas dimensões nós temos as questões primárias, a complementariedade e a troca. Então os vínculos primários que se estabelecem por questões conseguíneas ou afetivas. Nós temos as questões complementariedades, ou seja, muitas vezes as pessoas necessitam uma das outras e se complementam num processo de existência e conseguir viver em sociedade. E até mesmo questões de troca, a ideia de interação e assimilação do que vem do outro para permanecer em sociedade. Mas em diante disso, o que nós podemos responder? Então a divisão do trabalho da sociedade contemporânea desagrega o vínculo social. Então vamos pensar o que seria correto afirmar, né? Então a divisão do trabalho social na sociedade contemporânea desagrega, ou seja, ela separa, ela divide os vínculos sociais. Não necessariamente. Você pode deixar de viver certos grupos sociais como você vivia antes, mas você cria novos dentro do seu próprio núcleo de trabalho. Muitas vezes pelo tempo que você fica trabalhando, você cria novos grupos sociais e relações. O sistema religioso, metafísico, são fatores de isolamento social, por resultarem na criação subjetiva dos indivíduos. Ok? Então, lembre que nós temos que ver o que é correto afirmar. Então isso daqui também não é o fato da religião, ou seja, das questões metafísicas e de crenças, que vai te gerar um isolamento social. Muito pelo contrário. Hoje em dia nós vemos que isso te gera a construção talvez de grupos específicos que acabam não tendo e compactuando das mesmas ideias. Mas você não deixa de viver num grupo social simplesmente por você ter uma ideia religiosa diferenciada. Você passa a criar um novo grupo social. O cotidiano das pequenas cidades do mundo campesino favorece a criação de vínculos sociais. Isso daqui é bem importante. Então o vínculo social, que é essa ideia de ligação entre uma comunidade, entre as famílias e assim por diante, ele se fortalece e ele é típico principalmente de cidades pequenas, ou seja, aquela rotina do campo, de pessoas que convivem sempre juntas, a ideia do vizinho mais próximo, daquela ideia de você sair na rua, conversar na rua no final da tarde. Então a própria rotina do campo gera que surja vínculos sociais, além da família, daquela própria comunidade. Então essa seria a resposta que estaria mais coerente com o texto. E as demais, porque estariam erradas. Pela ausência de cotidianidade, as grandes metrópoles deixaram de ser lugares de complementariedade e trocas. Então isso também está falso. Não é porque as pessoas vivem em cidades que elas não possam estabelecer trocas entre indivíduos e até se complementarem entre si. E agora, a E também. O forte sentimento de pertencimento à humanidade desmantela a noção de comunidade e minimiza o papel da afetividade nas relações sociais. Então esse forte sentimento de pertencer à humanidade não desmantela as relações humanas. Então nós temos mudanças de relações, mudanças de grupo. Mas isso não significa que nós estamos tendo o fim da afetividade em si. Ok? Vamos para a próxima. Vamos só limpar aqui o quadro. Para nós darmos continuidade. Então, ainda sobre a questão de grupos, familiares e socialização. O primeiro beijo é sempre o último. Assim, um informante define, com certa nostalgia, o surgimento de uma nova rotina na prática de ficar entre os jovens ao longo da noite. Ficar é essencialmente beijar. Beijar é inserir beijar muito. O primeiro beijo marcado por algo absolutamente fugaz. Registro imediato ou tátil. Desliga-se do que outrora era ritual ou enamoramento. Pelúdio de uma trajetória sentimental. No campo do afeto e do exercício da sociabilidade, essa mesma noite propicia um comportamento que revelam a transitoriedade, a seriação, o deslocamento afetivo com o novo mecanismo de agrupamento dos jovens. Com base no seu texto e no seu conhecimento sobre sociabilidade moderna, considere afirmativo a seguir. Então pense aqui comigo. Aqui o texto, ele traz uma nova forma de relação que existe hoje, que é o chamado ficar, que estão aí nas mídias. Então esse ficar, ele é típico de um novo grupo, né, ou categoria, que seriam ali os jovens dentro da humanidade e da contemporaneidade. E dentro disso vamos analisar então o que estaria correto e o que estaria incorreto. Ok? Então primeiro, as práticas assinaladas entre os jovens identificam-se que se definiu como pós-modernidade, isto é, relações fluídas marcadas pela instantaneidade e por ruptura contínua de referências pré-estabelecidas. Ou seja, estaria incorreto ou está incorreto essa afirmativa? Ou seja, os jovens começaram a ter essa prática do ficar e isso é uma prática que ela não possui referências pré-estabelecidas, regras, normas, condições e assim por diante. Dois, o comportamento dos jovens que optam pela prática do ficar é diferente do estado anômico analisado por Durkheim, na medida em que as bases existenciais social mantêm um funcionamento normal. Três, a vida social moderna, ao individualizar os sujeitos, eliminou a necessidade entre os jovens de participar de agrupamentos identitários e estabelecer vínculos sensuais com outras pessoas. Então como eles estão com a prática de ficar, não se relaciona com mais ninguém. Ok? Quatro, a adoção da prática antissocial de ficar é fruto de uma juventude sem valores morais com família, tradição e propriedade privada presentes desde os primórdios da humanidade. Então, essa prática de ficar mostra que eles deixaram de ter esses princípios. Qual afirmativa estaria correta? Então, somente as afirmativas um e dois estão corretas. As demais estão incorretas. Ok? Então, eu afirmar, aqui vamos para três, afirmar que a vida social moderna, ao individualizar os sujeitos, eliminou a necessidade entre os jovens de participar de agrupamentos identitários, ser falso é incorreto. Não é porque eles estão com essa prática do ficar que eles deixaram de conviver com outros grupos sociais. Quatro, a adoção da prática antissocial do ficar é fruto de uma juventude sem valores. Também isso é um extremismo. A gente não pode dizer que isso realmente seja verdadeiro. Então, essas duas coisas são as verdadeiras. Então, sim, isso é uma característica da sociedade pós-moderna e, sim, essa ideia analisada por Dukain pode ser utilizada como ferramenta para visualizar e observar a sociedade atual. Tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima. Bons estudos!